Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, tô eu aqui de novo, agora numa posição diferente aqui da câmera, você deve ter reparado que agora tô de pé, desculpa aí pelo atraso hoje da noite e se a imagem hoje ficar balançando muito, porque hoje a câmera não tá parada, ela tá na minha mão, porque eu não consegui ajustar aqui pra ela ficar de lado, eu não sei o que aconteceu aqui, essa tecnologia muitas vezes ela me pega, me dá umas peças que eu só descubro na hora, aqui sou eu, André Ascara do Corrida Perfeita e hoje a gente vai trocar ideia, a gente vai falar sobre os tipos de terreno, avaliação do terreno, como é que isso pode influenciar na sua corrida, se é legal você correr em outros tipos de terreno, o que pode acontecer, o que é legal você correr na areia, correr no asfalto, na calçada, onde que é e como que isso pode influenciar no seu corpo. Bom, a questão do terreno, o que é interessante a gente pensar no terreno? O que pode acontecer se você tá correndo na areia, se você tá correndo no asfalto, se você tá correndo na terra, pedregulho, cascalho, é a reação do solo sobre o seu corpo e a reação do seu corpo sobre o solo, beleza? O que que isso pode acontecer? Você vai ter terrenos mais estáveis e terrenos mais instáveis, beleza? O que que isso acontece? O seu corpo vai estar sempre buscando equilíbrio, uou, uou, correndo de um lado pro outro. O pé, apoiou o pezinho aqui, pum, tá firme, beleza, ele se mantém, ele tem gastamento de energia, agora ele apoiou o pé e o pé afundou pra cá, ele vai desequilibrar o seu corpo pra cá, aí seu corpo tem que trabalhar pra voltar pra aquela posição. E vai depender da resposta que você tem quando você vai lá e pisa no pé no chão e o seu pé virou. Aquela questão do tempo de contato no solo, lembra o tempo de contato no solo que faz tornar sua corrida mais eficiente, porque você evita de colocar muita carga, a questão da magnitude da carga que você tá aplicando nas suas articulações, no seu músculo, porque você demora, você pisa e depois volta. Pois é, se você faz isso num terreno muito instável e demora pra ter essa resposta rápida de contrair a musculatura, de retornar, tirar o pé do chão, ter essa resposta de aproveitar a força de reação do seu solo, você pode acabar muitas vezes virando o seu pé, né? Por conta dessa ação tardia do seu músculo, dos seus estabilizadores, do seu tornozelo, dos seus estabilizadores, do seu quadril, tudo pra manter o seu equilíbrio. Onde que você pode se machucar e você pode até mesmo cair por conta dessa ação tardia do seu músculo, do seu tornozelo e tudo mais. Beleza? Esse é um ponto. Ou seja, você vai mudar de terreno no qual você não tá muito adaptado, você vai pra trilha, você vai pra areia, que são terrenos instáveis, até mesmo a própria grama, e você não tá adaptado a isso, o que pode acontecer? Seus músculos estabilizadores, seus tendões, eles não estão adaptados, eles não estão preparados. Você pensa nos seus músculos, porque eles têm neuroreceptores no músculo, né? Que vai lá e tem a ação de contrair, onde que você tem essa ação meio que reflexa pra contrair, pra se defender. São seus soldadinhos que estão lá de guarda, esperando serem ativados. Se esse soldadinho tá pouco treinado, se ele tá dormindo demais, ele demora pra ter uma ação imediata, pô, o bandido já passou e ele nem viu, sacou? A chance de você se machucar é grande. Mas se ele tá desperto o tempo inteiro lá, alerta, ele não vai deixar passar esse bandido barato. Então ele vai fazer a ação rápida, ele vai segurar o corpo, ele vai estabilizar, ele vai contrair o músculo que tem que contrair na hora que tem que fazer o movimento, pra te equilibrar, manter o seu corpo estável. Esse que é o grande barato. Você treinando numa superfície instável, você tá acordando toda essa musculatura, toda essa ação neuromuscular pra ser mais rápida, pra ativar mais rápido, pra manter o seu corpo mais equilibrado. Lembra de uma coisa da eficiência, que é a questão de quanto mais estável tá o seu corpo, mais fácil você vai fazer pra deslocar ele. Um corpo estável é muito mais fácil de se deslocar. Você pensa em qualquer coisa que você vai deslocar, que você vai empurrar, que ele fica balançando, indo pra um lado e pro outro. Sabe um grande exemplo que eu gosto de dar? A maquininha de cartão de crédito. É, o que que tem a maquininha de cartão de crédito a ver com corrida, Andrei? Calma, vamos lá. É uma coisa bem simples. O botãozinho, quando você vai digitar sua senha, vai botar o seu CPF, seja lá o que for. A máquina tá lá parada, muitas vezes no mercado, né, que ela fica meio solta, que você aperta o botão, só que o botão não se desloca, porque a máquina toda ela desloca. Né? E você não consegue pressionar o botão. Mas quando a máquina tá firme, você consegue apertar o botão. A força que você tá exercendo, tá deslocando o botão ali. Você tá conseguindo empurrar ele. E o nosso corpo é da mesma forma. Se ele tá firme, você consegue deslocar o corpo. Mas agora se o corpo tá mole, você aperta de um lado, ele sobe, mas o corpo não desloca. Sobe e o corpo não desloca. Então você perde a eficiência a cada força que se aplica no chão. Por isso você precisa de um corpo estável e equilibrado. E um treino de força é fundamental pra isso. Força? Ah, então vou fazer seis repetições lá na academia? Bom, isso é um bom começo, que te ajuda sim a acordar os seus neuromotores, pra ativar vários músculos, várias fibras musculares da academia muscular que você vai trabalhar. Beleza? Mas os treinos funcionais são fundamentais nesse ponto porque ele ajuda a trabalhar em conjunto todo o seu corpo pra você se equilibrar. É, quer saber onde você encontra treino funcional? Bacana pra corrida? Método Corrida Perfeita. Lá tem tudo. Dá um pulo lá. Metodologia. Lá no corridaperfeita.com. Beleza? Então, voltando. Você estabilizou. Você tá treinando na corrida a estabilização do seu corpo. Trabalhando na areia, trabalhando em tria, trabalhando na grama, tá? Quando você vai pro asfalto, numa superfície mais rígida, mais firme, pô, você tem uma ação muito mais rápida. O seu tendão, o seu músculo, ele tá muito mais acordado pra dar uma resposta muito mais rápida. Então você tá muito mais estável, você vai se tornar muito mais eficiente quando você trabalha essa estabilização, você trabalha em outros terrenos. O grande barato também é que por conta de ser um terreno mais macio, no qual você aperta, você bota uma carga em cima dele e ele vai lá e deforma. O terreno deforma. Lembra do impacto, o que ele faz? Ou ele deforma, ele desloca? Quando dois corpos, um encontra o outro, um tá deformando, a força de reação do solo, esse retorno, fica muito mais difícil. Por isso que correr na areia é muito complicado. Além desse desequilíbrio, dessa desestabilização do seu corpo que ela gera, na hora que você aplica a força, essa força ao invés de voltar pra você, pra você correr, você acaba, essa força, essa energia, que seria a força de reação do solo pra te empurrar, ela acaba sendo dissipada pela areia que tá deformando quando você aplica a força em cima. Então você não tem essa energia pra te ajudar a sair do lugar. Aí você acaba afundando. E dependendo da maneira como você ainda corre na areia, botando o pé lá na frente, você tá se freando a cada passo. Aí por isso que torna aquele tormento que é correr na areia. Porque você ainda corre equilibrado na areia, com esse chão que deforma, que você não consegue se deslocar. Cara, correr na areia vira um sacrifício, né? Mas experimenta. Próxima vez que você for correr na areia, experimenta já trabalhar com o desequilíbrio do seu corpo. Colocando o corpo à frente. Olha lá, postura. E só vai, ao invés de empurrar o chão, porque se você empurrar o chão na areia, ele vai deformar. Você vai dissipar a energia, você vai perder a energia. Porque a areia não vai te empurrar pra frente. Então o que você faz? Você puxa a perna. E deixa desequilibrar. Puxa a perna e deixa desequilibrar. Aí você só se apoia no chão, puxa a perna. Apoia no chão, puxa a perna. Apoia no chão, puxa a perna. Ao invés de empurrar o chão. Tornando a sua corrida muito mais eficiente. Porque você vai começar a trabalhar a corrida só com apoio. Então correr na areia ainda te ensina a você correr melhor no asfalto. Eu gosto de pensar na areia como um treino hardcore de corrida. Porque você tem que ter uma postura certinha, você tem que ter um corpo mais estável. Fica muito mais difícil correr na areia porque quando você vai correr no asfalto, vai correr no piso de tartan, no piso de borracha, fica muito mais fácil. Porque você treinou o seu corpo, você ensinou a ele como fazer no momento difícil. Aí quando está fácil, está fácil, ele nem se desgasta. Beleza? Esse é o grande ponto. Então por isso que vale a pena você treinar na areia, você treinar em superfícies instáveis pra você correr. E você está com o joelho machucado, está difícil, está doído, você tem que diminuir o impacto. Bom, vai te ajudar a diminuir o impacto de certa forma correr na areia, correr na grama, porque a superfície é mais macia. Mas lembre-se, diminuir o impacto, treina o seu corpo, treina a sua técnica. Diminuir o impacto, não. Calma, calma. Não é questão de diminuir o impacto. É questão de saber utilizar, saber absorver e utilizar essa força do impacto. Então é com a sua técnica apurada, é com o seu corpo forte, um corpo bem equilibrado. Isso tudo você encontra no Corrida Perfeita. Vai lá, corridaperfeita.com Esse é o ponto, galera. Você tem que ensinar o seu corpo. Uma das paradas que eu fico mais assim quando eu estou treinando na rua, principalmente quando eu estou pedalando, que normalmente a gente tem que dividir a rua, né? A bicicleta que tem que dividir a rua com o carro, com todo mundo. E muitas vezes, quando ainda tem a ciclofaixa lá, a calçada, você ainda tem que dividir com os corredores, com os pedestres. E tem uma calçada logo ao lado. Por que o cara não quer correr na calçada? Cara, vai pra calçada, você está seguro. Você não vai ter carro passando por cima de você. Você não vai ter bicicleta querendo passar por cima de você. Querendo ou não, né? Calma, calma, né? Também a violência no trânsito não é assim. Mas é que você está dividindo mais espaço ali. Você tem um ambiente só pra você que é seguro, que é a calçada. Aí, o que eu ouço tanto quando o pessoal vai lá e fala por que está correndo no asfalto? Não, é porque a calçada é mais dura do que o asfalto. É mais macio. Ai, meu Deus do céu. Pois é, gente. O cara está correndo como ali na calçada? Ele está correndo como no asfalto? Como é que está a sua técnica? Você está preparando o seu corpo pra correr? Você acha que vai ser a diferença da densidade do asfalto por a calçada que vai te lesionar? Eu acho que não. Eu acho que a chance de uma bicicleta, de um carro, te atropelar, te machucar, é muito maior de você se lesionar do que você aprender a correr direitinho. Pra você correr na calçada, num ambiente seguro, onde tem só você. Claro, você tem que olhar pro chão. Ah, a calçada está quebrada, não sei o quê. Pô, vai treinando já a sua técnica pra desequilibrar, pra passar de um lado pro outro, pra manter o seu corpo estável, tudo mais, e vai prestando atenção. Que outro ponto bastante interessante de você pensar, que eu gosto de usar, na questão de você correr na trilha ou correr na areia, é o posicionamento da própria cabeça. Porque na corrida, na areia, na trilha, você não vai correr nunca com a cabeça pra cima, olhando pro céu. Cara, você tem que prestar atenção no chão. Então você tem que estar com a cabeça aqui, virada pro chão. E opa, aproveitar aqui de ladinho, cabeça pra trás, peso pra trás, cabeça pra frente, peso pra frente. Se eu boto a cabeça pra frente, não precisa exagerar, botar o queixo no peito, beleza? Mas é só projetar a cabeça um pouquinho mais pra frente, manter a linha reta, junto com o meu tronco. Cara, eu vou facilitar muito o meu desequilíbrio. Eu vou facilitar muito a minha ação. Vai facilitar muito a minha corrida. Do que botar a cabeça pra cima. Então você já vai também, o chão tá ruim, tá trincado, olhando pra baixo, vai vendo onde o seu pé vai entrar, vai pensando nisso, vai raciocinando rápido, vai gerando, gerando agilidade no seu processo, na sua corrida, pra você correr mais leve, mas de uma forma mais eficiente. Beleza? Então, pô, vai correr no asfalto, vai dividir a rua, vai pro cantinho lá pra você, vai pra calçada, se proteja, fica tranquilo, que ninguém vai passar por cima de você, você tem uma corrida muito mais tranquila. Beleza? E busque melhorar a sua técnica, busque melhorar a sua corrida, treinando o seu corpo, fortalecendo o seu corpo, tá? Por que não vai ser o impacto que é maior no... a força de reação do solo no asfalto, que é menor do que no concreto, que vai diminuir o número do seu risco de lesão? Não, cara, não é isso. Prepara o seu corpo, prepara a sua técnica. Isso vai diminuir a sua lesão. Tipo de terreno. Aí vamos falar um pouquinho mais de trilha? O que é interessante a gente pensar quando a gente vai pra trilha? Porra, trilha eu vou ter que olhar pra baixo, muitas vezes o chão é mais escorregadio, eu tenho menos base, eu piso em pedra. O que você faz? Se você pisa na pedra, você ainda tá se equilibrando quando o seu corpo passa por cima dessa pedra, você já torce o pé. Agora, se o seu pé já entra um pouco mais abaixo do seu centro de gravidade, na hora que você apoiou o pé, que você já perdeu o equilíbrio aqui, o outro pé já tá quase entrando na frente pra te reequilibrar. Agora, se o seu pé entra lá na frente, você tá se equilibrando durante a corrida, você vai virar o pé e você vai pro chão. Por isso que normalmente na trilha, a sua passada tem que ser muito mais rápida, a batida do pé tem que ser muito mais rápida, a cadência tem que ser muito mais ágil, pra você não afundar o pé no chão de uma vez, porque você não sabe o que pode acontecer naquele chão se ele vai virar, se aquele chão é realmente firme. Então, você tem que bater muito mais rápido, você tem que correr de uma forma muito mais leve. Você aprende, você melhora a sua técnica fazendo. Uma trilha. Existem inúmeros tipos de trilha. Tem trilha de single track, tem trilha com cascalho, tem trilha de estradão, tem trilha que você tem que subir engatinhando. Então, são várias maneiras. E sabe qual é o mais barato da corrida? Corrida é percepção. Você tem que perceber, você tem que ensinar o seu corpo, você tem que dar estímulos ao seu corpo. Quanto mais estímulos, estímulos variados. Pista de borracha, pista de grama, você vai correr descalço, você vai correr de tênis, você vai sentindo, você vai ensinando o seu corpo a como se comportar. Isso é bacana demais. Que na hora do vamos ver, na hora da corrida, na hora da satisfação, da alegria, do prazer, da prova que você vai participar, ou seja lá qual for o objetivo, vai ficando muito mais fácil, vai ficando muito mais prazeroso. Você vai ensinando o seu corpo como tem que se comportar. É o tal do padrão de movimento. E o padrão de movimento nada mais é do que um acúmulo de experiências que você leva para a sua vida. Só que se você experimentou pouco, você vai saber pouco. Se você ensinou pouco o seu corpo como ele pode se mover, como que ele tem que se comportar, então menos ele vai ter de conhecimento. É quase que nem estudar. Quanto mais você estuda, mais você adquire conhecimento e sabe a hora certa de utilizar esse conhecimento. Com o seu corpo é da mesma forma. Você tem que ensinar ele como ele tem que se comportar. E esses vários terrenos ajudam ele a recrutar todas aquelas fibras musculares que estão lá, adormecidas e tudo mais, pra você na hora do vamos ver, na hora que você quer ser veloz, você vai conseguir ser veloz. e estar longe de lesão. Beleza? Vamos às perguntas agora então. Vamos lá que o Marcos já separou as perguntas todas ali e vamos responder esse negócio. Nem usei o meu amiguinho hoje. Olha aqui. E aí, cara? Beleza? Bora. Não deixa de besteira. Primeira pergunta do Rogério Santos. Boa noite, Andrei. Qual o maior ganho em correr na areia? Velocidade ou mais resistência? Vamos lá, Rogério. Como eu falei agora, cara, não é nenhuma questão de velocidade ou resistência, né? Mas se bem que a questão da resistência pode ser porque você está exigindo mais dos seus músculos na questão da estabilização. Você tem que trabalhar mais os seus estabilizadores durante cada passo. Porque você vai desequilibrando, né? Cada passo é um passo diferente na questão de o seu pé vira um pouquinho mais pra cá, vira um pouquinho mais pra lá. Você se freia mais pra lá porque depende da densidade da areia no momento que você bota o pé no chão. Então acaba que você vai gerando uma maior resistência muscular pra fazer essas adaptações. Mas pra mim, o melhor é essa questão mesmo da da ativação neuromuscular, ativação muscular que você faz por conta de você estar promovendo um maior estímulo ao seu corpo. Beleza? Ideucrécio Silva. Treino 12 quilômetros em estrada de terra e 4 no asfalto. Isso é bom? Duas vezes por semana. Você treina só duas vezes por semana, Deucrécio? Tenta botar um pouquinho mais de estímulo aí, cara. Duas vezes na semana. A semana tem 7 dias. Você tá ficando aí 5 dias sem fazer nada, pé pra cima. Tenta correr um pouquinho mais. Mas é bom, cara. Você correr na terra. É bom correr no asfalto. É como eu falei. São estímulos diferentes. Beleza? É sempre interessante você experimentar isso. Diego César. Pra quem tá iniciando, o melhor seria o asfalto? Diego, não necessariamente, cara. Não necessariamente. O asfalto acaba se tornando mais fácil por ser uma superfície mais estável, né? Normalmente, quem tá iniciando na corrida, dependendo do histórico dela, da infância, das atividades, de outras coisas mais que ela pode ter feito, se ela era totalmente sedentária, se ela era uma pessoa ativa, vai depender muito, tá? Porque acaba que a corrida no asfalto é uma corrida que vai tirar um maior impacto, é a questão da força de reação do solo que é maior. Se você não tiver uma preparação pra absorver essa energia, esse impacto, pra reutilizar, pra se deslocar de uma forma mais eficiente, o próprio asfalto pode se tornar lesivo, tá? Isso tudo depende da maneira como você corre, da sua preparação. É sempre o que eu falo. É quem você é e onde você quer chegar. Beleza? Você sendo uma pessoa já, de certa forma, preparada, tendo uma infância vasta que você brincou bastante, muito estimulada, tem uma consciência corporal boa, pra você correr, não tem problema, você pode começar no asfalto. Mas se você é uma pessoa fraca, sedentada e tudo mais, muitas vezes um estímulo já de grama, você faz um treino na grama e tal, de boa, mas uma grama não muito acidentada porque se o pé vira e você não tem essa ativação, a chance de você torcer o pé é grande também. Então, depende da pessoa. Beleza? Às vezes ir pra esteira porque tem um apoio, ganha segura. Aí, rapaz, depende muito da pessoa. Vamos nessa. A próxima é a Rainara Abreu. É, volta aqui, computador. Pronto. A Rainara Abreu. Existem exercícios específicos para fortalecimento para correr em cada tipo de terreno? Rainara, é o seguinte, específicos assim, você pode dar uma ênfase maior em alguns exercícios do que outros, mas de forma geral são exercícios para estabilização do seu corpo, exercícios de fortalecimento de ativação muscular. Beleza? Beleza. Que tipo de terreno você vai correr? Pô, vou correr na montanha. Pô, correr na montanha é assim, né? E assim também. Então, acaba que você tem que fazer uns treinos mais fortes, muitas vezes específicos de subidas, tem que fazer um trabalho numa angulação diferente, tudo mais. Mas de forma geral, não, são treinos de força para tudo. O que vai depender muito da intensidade que você vai encontrar nessa corrida, então, se você tem que fazer mais força no seu treino, se você tem que ter uma base melhor de fortalecimento para aguentar a pancada, se você vai correr 100 quilômetros, se você vai correr 50, se você vai correr 5, depende muito do que você vai exigir do seu corpo, tá? Mas exercícios específicos, não necessariamente. O que serve para um, serve para outro, o negócio é estabilizar o seu corpo. O que vai depender da intensidade com a qual você quer gerar essa força no seu organismo, tá bom? Para o que você está preparando o seu corpo, né? O tipo de desafio, onde você quer chegar? Beleza? Vamos para a próxima, Luciana Almeida. Aqui o chão é de pedra, não faz mal? Luciana, não, não, não necessariamente, tem que tomar mais cuidado, né? Porque pedra, não sei se é pedra solta, se é pedra firme, mas normalmente são uma superfície instável, ela é totalmente lisa, tem os seus vincos, onde você pode acabar tropeçando se você não prestar atenção, requer uma atenção maior, se o chão é de pedra, beleza? Mas que isso possa te fazer mal, não, você tem que só que preparar o seu corpo com eficiência, treino de fortalecimento, educativos e consciência do movimento, beleza? Isso tudo você encontra lá na Corrida Perfeita, vai lá, dá um pulo. Bora, próximo, Luciana, Yasmínio Shoa, gostaria que meu marido corresse comigo no parque, mas ele diz que não quer arriscar se lesionar, ele só corre na esteira em casa, como posso argumentar para convencer ele a perder o medo e começar a correr no parque comigo? Bom, Yasmínio, na boa, ele está com medo de viver, tem muita gente que tem medo de viver, porque viver às vezes é arriscado, a gente tem que dar um passo à frente, é diferente, é um mundo inseguro, tal, ele está com medo de viver, ele está com medo de aprender as coisas, de ver novas situações, de ter que passar risco de um cachorro passar na frente dele, de ter um buraco, de ter um caco de vidro, são coisas que acontecem, a gente tem que aprender a lidar com esses desafios, por isso que eu gosto tanto da corrida, porque a corrida é a microvida, é microvida, o que acontece na corrida, nos seus treinos, você pode levar esse aprendizado para a sua vida como um todo, é superar os desafios, superar quando você está cansado, superar as frustrações e continuar correndo atrás do seu objetivo, essa questão de estar na esteira, pô, porque a esteira é prática, ele deve estar pensando na corrida simplesmente para o card, pô, eu quero trabalhar meu coração, não quero torcer meu pé, não quero fazer nada, não quero cruzar nada, não quero que caia uma chuva, caia uma árvore na minha cabeça, quero um ambiente controlado, é a questão da segurança, e vai para a esteira e fica na esteira, tem gente que gosta, depende muito do objetivo da corrida na sua vida, o que você quer fazer com a corrida, e eu gosto da corrida para me ver livre, para eu poder fazer o que eu quiser, vou lá, boto um tênis no pé, então muitas vezes até sem tênis, e vou correr, vou curtir, vou ver o mundo, o que que acontece, o que que vai acontecer, o tal do empoderável, o que que vai aparecer na minha frente, que eu vou ter que me virar para dar um jeito, sacou? Depende muito do objetivo da corrida. Troca uma ideia com ele, fala para ele lá, curtir o pôr do sol, nascer do sol, tem toda coisa, o vento, a chuva, a vida, as coisas que acontecem sem a gente esperar, sem a gente programar, beleza? Chama ele para dar um rolê, bora, vamos nessa, vai para o parque, valeu, Yasmin, bora, Josué Coutinho, antes de correr em terrenos diferentes das corridas convencionais, é necessário o funcional para a corrida? Cara, eu acho que é necessário, Josué, o funcional para a corrida sempre, para você preparar o seu corpo, mas como eu falei, terrenos mais variados, que você é mais instáveis, né, que você tem muita, modificação do terreno, daqui a pouco está assim, daqui a pouco está assim, exige uma maior coordenação do seu corpo, exige uma maior reequilíbrio do seu corpo, o seu corpo está trabalhando o tempo inteiro para se estabilizar, para se manter equilibrado, beleza? Equilibrado na questão de conjuntura, quadril, tornozelo, joelho, essas coisas todas, não a questão de estar em pé, tá? Porque a corrida é um eterno desequilíbrio, beleza? Então, nessa situação, se você não está preparado para isso, se o seu corpo não tem força, não tem ativação, é interessante que você acorde o seu corpo antes de ir para a trilha, de tudo mais, mas aí você pode acordar o seu corpo também indo para a trilha já, fazendo 500 metros, depois 1 quilômetro, vai fazendo pequenos percursos e você vai gradativamente crescendo, mas eu gosto de uma forma consciente você ativar o seu corpo, de conscientemente você vai lá, porra, pensar no exercício, o pega-pé, que é o terror de muita gente, que tem que equilibrar, porra, ele tem que pensar em qual músico ele está trabalhando, como é que ele está fazendo o equilíbrio do corpo ali, vai ativando, vai sentindo o corpo trabalhando, isso vai tirando uma maior consciência corporal, é claro que na trilha, na areia, você não vai ficar, opa, estou contraindo o bumbum agora, opa, agora foi o meu sartório, não, não, agora foi sólido, não dá, você vai sentindo o corpo equilibrado, mas você vai percebendo melhor o seu corpo nos treinos funcionais, beleza? E nos educativos, que são muito recomendados para você reeducar o seu corpo, para você adquirir um novo padrão de movimento, beleza? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta, Júlio Augusto, Andrei, você já disse em outras lives que o tênis em si não importa muito, e sim dar ênfase na técnica, mas já corri cross country e senti diferença ao usar o mesmo tênis que uso para asfalto, dá para ser o mesmo tênis? Cara, mas aí tem uma grande diferença, peraí, deixa eu ver se eu tenho um tênis aqui, peraí, vamos lá, segura um aqui, vem comigo aqui nos meus tênis aqui, gente, live, bem live hoje, né? cadê? Aqui, esse aqui é um tênis para trilha que eu uso, percebe que ele tem um grip maior, ele é um drop zero, tudo mais e tal, beleza? Mas olha o grip dele, ele não chega a ser tão profundo, ele é um tênis para pistas mais de, pista dura, ou seja, terra batida, tudo mais, onde não tem muito chão mole, onde você não vai escorregar, não vai tracionar, esse outro aqui, cadê ele? Que eu já tinha separado até para corridas de domingo, tá aqui, peguei, aqui ó, esse aqui, você já vê que ele tem umas travinhas maiores, né? E tudo mais, ele é mais para terreno mais molhado, mais lama, mais pedras escorregadias para dar uma travada do que o outro, então tem a variação do tipo de solado que você está encarando para o seu tênis, para a trilha, que você vai fazer, isso sim você tem que escolher, isso vai ter uma grande diferença, porque a questão da ação, de você ter uma maior aderência ao terreno que você está correndo ou não, beleza? Nesse ponto, é interessante você escolher um tênis bem específico, pô, a corrida tem muita lama, é cascalha dura, chão duro, pô, chão duro eu não preciso necessariamente estar com um tênis, com umas travas grandes, tudo mais para se segurar mais, não, é muita ladeira, muita descida, pô, você vai descer com um tênis liso, slick, né? Para fazer uma descida molhada, pô, você vai descer praticamente escorregando, de esqui, bom, se você tiver técnica para isso, vai nessa, que você vai acelerar, vai até mais rápido, beleza? Deixa eu ver aqui, parará, pá, pá, fim! Já deu a hora aqui, foi chegado, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, falando sobre a influência dos terrenos na corrida, que vocês tenham entendido que é interessante você experimentar, você viver, é, experimentar, dar essa experiência para o seu corpo, de curtir uma trilha, de curtir uma areia, curtir a grama, você tem maior, melhorar a percepção do seu corpo sobre o solo, para você ter maior eficiência na sua corrida, tá? Para você ensinar mais o seu corpo, mas não esquece de fortalecer o seu corpo, de educar o seu corpo, para você equilibrar, corpo equilibrado, ele se desloca de uma forma muito mais fácil, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido, desculpa aí se a gente balançou um pouco para lá, para cá, qualquer tipo de enjoo que possa ter provocado, mas na próxima live eu prometo, já dá um jeito de arrumar um tripézinho que esse negócio fique em pé, beleza? Valeu, muito obrigado, fiquem bem, boa semana, e vamos que vamos, uma corrida perfeita, um grande abraço, e bons treinos, tchau gente! Música, 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 Música,